Toda criatura convido a cantar Destino de adoração Não quero sozinha ao Senhor louvar Vem comigo em grande multidão Então o mundo há de conhecer e crer No Senhor que eu sirvo em meu viver Então o mundo há de conhecer e crer No Senhor que eu sirvo em meu viver Oh que grande coro, desejo formar De pessoas crentes em Jesus Lindas melodias bem alto em doar Ressoando e espalhando luz Então o mundo há de conhecer e crer No Senhor que eu sirvo em meu viver Então o mundo há de conhecer e crer No Senhor que eu sirvo em meu viver No Senhor que eu sirvo em meu viver Obrigado.